Olá, aqui estamos agora para fazer mais um vídeo, hoje laçamos a sobremesa e o meia género e eu agradeço a quem está vendo o nosso vídeo e a seguir vou mostrar como é que se faz essa receita. Para fazer essa receita é preciso uma caixa de vanilla instantânea, uma caixa de chocolate instantâneo, leite, bolacha mulata, que é dos açores, uma meia chávena de pina bara, manteiga, dá muito bem e os beijinhos de chocolate miúdense que é para enfeitar a parte de cima da sobremesa. Creme chantilly, meio litro ou dois copos e vamos precisar de leite. Para começar a fazer essa sobremesa vamos bater um pacote, como eu já disse, de pudim, isto é um torno de vanilla. Eu vou parar um pudim e vou misturar a manteiga de amendoim e vamos continuar a bater. Então eu vou misturar a manteiga de amendoim e vou misturar a manteiga de amendoim e vamos fica tudo muito sobre isso. É a mistura ideal. E vamos continuar a bater. Ok, agora eu vou bater o chocolate. Podem ver, eu não lavei a tijela da batedeira porque vamos fazer o chocolate a seguir e não faz diferença. E eu vou bater a mesma quantidade de leite, 2 copos e 3 quartos e o pedim de chocolate. Isto é um tonho. E vamos bater. Tá uma consistência por lá. Agora a seguir vamos bater o Whipping Cream ou Creme Chantilly. E vou parar de ouvir-lhe um bocadinho, que eu tenho que lavar a tijela agora. Agora vamos bater o Whipping Cream ou Creme Chantilly. E se quiser usar a cool web, também pode usar a cool web. Vamos bater. Vamos bater. É, disso é a consistência que queremos para a cool no potente. Não se deve bater muito demais porque às vezes começa a ficar mole e depois não se pode usar. Só isso está bom. Vamos bater um bocadinho para a bolacha. E eu vou começar a pôr as bolachas. É a primeira, é como se fosse para fazer lasanha. Com-se camadas de bolacha, camadas de pudim e com-se aqui em frente. Com-se camadas. Com-se camadas de bolacha. Vamos por mais uma camada de bolacha. Com-se camadas de bolacha. Amém. Vamos pôr mais uma camada de bolacha e a seguir é o creme. A última camada é a de creme. Vamos lá. Agora eu vou pôr o chocolate por cima. Eu costumo pôr amendoim partido, aos bocadinhos. Mas eu não tenho amendoim hoje em casa e esqueci-me de comprar. Só vou usar o chocolate. Podem usar raspa de chocolate. O que tiverem em casa. Sempre faço isso no dia antes. Pensa, não digas. Estou quase no chão. Vem quando eu faço execução numa festa. Porque isso em casa é perigoso. E a mãe? Prova. Obrigado. De nada. E vamos ver. O gosto de pinapada. Eu sei lá que continuamos a estar gentis a cozinhar outra vez. E muito obrigada. Adeus. Tchau. Tchau. Tchau.